Bora tomar uma geladinha hoje? Hoje só se for agora Cê veja, Galega, é igual banho A gente tem que tomar todo dia, homem É verdade, então bora agilizar, descer com o boteco Bora E vê se vocês não demoram, viu? Cês parecem mulher pra se arrumar, nunca vi desse jeito Galega, espera só um pouquinho Quero conversar um negócio contigo Tu sabe que o negão cabeça lisa tá brefado, não sabe mesmo? Tu fica chamando ele pro boteco, tu vai pagar a parteira Mas o que é que tem? Aquele miséria bebe mais que é o palavé de regulado E não tem um centavo no bolso, homem O negão anda tão liso, Galega Que até os pecados ele vai ter que parcelar, homem